Boa noite. Vocês por acaso não viram aí uns tipos com umas gaitas na mão? Eles estão meio desperdidos aí no meio. Vai buscar o instrumento, por favor. Instrumento. Nós vamos começar a dar o nosso atuação, o saiba no braço, o saiba no braço, o saiba no braço. Ou dito com o instrumento. Eles são um bocado lentos. Espera aí, desculpa. Encontrei! Está pronto? Pronto. Por favor, depressa. Espera aí, desculpa. Está pronto? Está bom, então. Está bem, desculpa. Está bem. Está bem. Está pronto? Não! Está bom, está bom. Está bem, desculpa. É isso. É isso. Esse é para aí um Dó tribovo bom. Está muito ali, ó. Está. Está. Vamos lá, para se brincar. Para dar-te toda a pena. Senta, tu ficas mais baixo. Agora a sério, por favor. É isso. Podeis começar. Vai. Vai. É você. Podeis. Podeis. Na entrada, tia. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três. Obrigado. Agora vai. 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 agora. eu preciso da ajuda. a todos. eu podia. por favor. se é possível. se levantem. Apisado. olha que até se vão colocar. mas eu pensei que vai. E agora, eu pedi aquele meu amigo do saxofon baritmo para tocar. Então é aquela parte do papapapá. Outra vez, mas já. Não pera aí que não é bem. Ah, já tá. Desculpa. A culpa é minha. Penso que os outros têm gostado de amóveis. É que fazem interferência com isto aqui. Já. Tá? Tá? É uma rata. Eu vou parar as pessoas à espera. Faz lá. É isto. Vamos lá. Agora, olhando todos para mim, faz outra vez. Cada vez que eu virem isto, ele vai fazer isto mais ou menos 6 vezes. Só preciso que façam 4 vezes. Duas. Depois, mais esperadamente, duas. Faz lá. Só fazer assim. Ok? Todos para mim. Vamos lá. Outra vez. Todos para mim. Todos para mim. Todos para mim. Vamos lá. Como for a parte importante. Isto é que faz a música. Vamos lá. Terceira música. Dança futuro. Eye of the Tiger. Todos juntos. São duas peças. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música